Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Almiria do canal Era Uma Vez e hoje eu trago um vídeo que faz um certo tempo que eu não faço aqui no canal um vídeo de unboxing. E é porque eu não estava comprando o livro? Não. Na verdade eu tenho que confessar que eu continuei comprando o livro. Mas dessa vez eu decidi gravar porque era uma situação, uma ocasião especial. Ontem, dia 10 de julho, dia que eu estou gravando o vídeo agora, dia 11 de julho, foi o meu aniversário. Então, eu acabei decidindo me auto-presentear com livros. Tem vários livros muito bons aqui nessa caixa. Eu recebi também a minha caixinha da assinatura Scooby e eu vou abrir a primeira aqui pra vocês. E o tema da caixa é reinos. Nessa caixa veio um kit porta-copos magnético. Veio uma camiseta. Ah, eu amei a camiseta. Quem é fã de Game of Thrones também deve se lembrar dessa cena icônica aqui do Hodor. Segurando a porta. Então é Some Just Hold The Door. Gostei. Esse aqui é o porta-copos que eu comentei. Ele vem nessa caixinha. Ah, e são das casas. Casa Lannister. Casa Stark. Baratheon. E Targaryen. Gostei bastante dos porta-copos também. Eu não sei ainda qual é o livro. Sempre vem também marcadores. Como costuma ser, estão sempre enviando dois livros. Tem um livro que vem embalado. E esse livro que veio em cima se chama Neve e Cinzas, da Harper Collins, da autora Sarah Hash. Não sei se vocês já leram. É um livro da literatura fantástica. Eu não sei nada da história. Não conheço. Não sei se eu já tinha visto antes. Então se você já leu ou se você conhece, escreve aqui embaixo nos comentários o que você achou do livro. E o segundo livro... O segundo livro parece também ser um livro de fantasia. E está escrito que é o volume 1 da saga dos jubardentes. O Rei das Cinzas, de Raimund E. Feist. Da nova série do autor A Saga do Mago. Também nunca tinha ouvido falar. Se vocês conhecem, escreve aqui embaixo nos comentários. Bom, e agora vamos finalmente para a caixa que eu comprei com os meus livros escolhidos para me presentear de aniversário. A caixa veio bem grandinha. Tem alguns livros adultos, alguns livros infantis também, que eu vou mostrar agora. O primeiro livro que eu vou mostrar é o livro Shel Silverstein. Eu já tinha aqui em casa o livro A Árvore Generosa. E já tinha o livro A Parte Que Falta, que foi a que a Juju fez o vídeo. E aqui a continuação, que eu não tinha ainda, que é A Parte Que Falta, Encontra o Grandiô. Eu gostei bastante do primeiro e ainda me disseram que essa continuação é melhor que o primeiro. Então eu com certeza já vou olhar, já vou dar uma lida hoje. O próximo livro é um lançamento da editora Morro Branco. E é o livro da Octavia Butler, A Parábola do Semeador. Esse é o primeiro livro de uma duologia. Eu li o ano passado o Kindred. Eu gostei bastante do estilo de escrita da autora. E eu tenho muita expectativa acerca desse livro. É uma distopia que envolve crise ambiental e econômica. E eu quero ter muita minha opinião sobre ele. Outro livro que eu estava com muita vontade de adquirir, mas que estava caro, fazia muito tempo. E agora ele apareceu com uma promoção. Foi o livro A Segunda Parte, de História de Niná para Garotas Rebeldes. Eu tenho o azulzinho. Até já mostrei aqui no canal, acho que duas vezes. Sou apaixonada por esse livro. E eu queria muito ter as outras histórias aqui nessa parte 2. Ainda penso, talvez mais pra frente aqui no canal, fazer um especial com as minhas histórias favoritas. O que vocês acham? Não sei se vocês sabem, mas a Malala teve agora recentemente aqui no Brasil. E eu vi esse livro infantil e achei um charme. E foi escrito pela própria e se chama Malala e seu lápis mágico. E é uma edição da Companhia das Letrinhas. Olha só. Com certeza, esse aqui será um livro que vai ser resenha aqui pro canal. Um outro livro infantil que eu comprei foi o livro Coisa de Menino, da Pri Ferrari, da Companhia das Letrinhas. Eu já tinha o Coisa de Menina. E eu vi a resenha desse livro no canal Mãe que Lê. Ela tem um canal lá no Instagram. E também tem um canal aqui no YouTube. E eu achei incrível. Achei tão bom quanto Coisa de Menina. Então eu quis ter aqui na minha coleção de livros infantis também. Um outro livro infantil que eu comprei, mas dessa vez é um livro infantil clássico. É o segundo livro que eu compro do Dr. Soys. Se chama A Guerra do Pão com Manteiga. Também na Companhia das Letrinhas. E esse livro aqui, ele faz uma analogia. Ele faz uma referência muito bacana pras crianças compreenderem o que foi a Guerra Fria. Outro livro que eu comprei e que eu acho que também é um livro lançado recentemente, das autoras Laura Barcella e Fernanda Lopes, é o Lute como uma garota. 60 feministas que mudaram o mundo. Eu achei essa capa tão bonita. Eu acredito que é um livro ali no mesmo estilo do História de Niná para Garotas Rebeldes, mas evidenciando mais as mulheres que estiveram à frente do movimento. Tenho muita vontade de ler também. Esse outro livro que eu vou mostrar também foi um lançamento, mas um lançamento agora do primeiro semestre. Eu li um livro dessa autora, que foi A Mulher de Pés Descalços, no ano passado. É uma escritora ruandesa, a Escolastique Mucassonga. E dessa vez é o livro Baratas e Enzi, no nome original, também lançado pela editora Nois. Vai tratar da vivência dos ruandeses em frente à guerra civil que levou ao genocídio da população Tutsi. Tenho mais dois livros. O primeiro é o da Charlotte Perkins Gilman, Terra das Mulheres. A mesma que escreveu Papel de Parede Amarelo. Esse é um livro que eu vi resenhado em algum canal, não lembro agora, mas eu fiquei muito curiosa para saber como seria esse país, esse mundo governado por mulheres. E o último livro era um livro que eu já cobiçava fazia muito tempo, mas que não tinha uma versão em português. A primeira vez que eu vi ele recomendado foi pela Emma Watson, e ele se chama Mamãe e Eu e Mamãe, da Maya Angelou. Eu gosto bastante de livros que envolvam o tema maternidade. Esse livro não se atém só a isso, ele vai falar sobre diversos outros temas, inclusive o que é ser uma mulher negra norte-americana. E então, o que acharam do unboxing? Se gostaram do vídeo, por favor, deixe seu joinha, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Obrigada!